Mas como professora, eu tenho um interesse genuíno muito forte quando eu percebo pessoas crescendo. O Prêmio Ana Primavesi busca reconhecer o trabalho das mulheres que fazem a diferença na ciência. Na primeira edição, profissionais de Santa Maria e região serão homenageadas. Conheça agora a história de Andréa. Andréa, vamos começar falando, então, sobre a sua infância e adolescência. Quais são as lembranças que você tem? Ih, faz tempo, gente, né? Mas as lembranças, assim, uma infância, uma adolescência cheia de coisas bacanas, assim. E eu tenho que me lembrar de uma época que eu estudava formiguinhas, né? E olhar, observar as formiguinhas. Não, mas não passei a minha infância só fazendo isso. Mas foi bem variada, né? E ainda adolescente, eu me interessei por alguns cursos, né? Algumas coisas. E eu acho que me ajudou a estar aqui agora. Em 1990, você iniciou a graduação no bacharelado em informática na Universidade Federal de Santa Maria. Como é que surgiu, então, esse interesse? Eu, justamente, na época da adolescência, eu já fiz alguns cursos na área onde computação era novidade. Então, é bem diferente do que é agora, né? Assim, computadores não existiam nas casas da gente. E eu me interessei na época ainda como... Quanto fazia ensino médio, o equivalente ao ensino médio. E aí, busquei algo próximo aqui na UFSM. No início, na verdade, eu estava... Um ano antes, eu entrei num outro curso, Engenharia Elétrica. E aí, apareceu... Não é apareceu, né? Foi criado o primeiro curso de informática aqui. E eu sou da primeira turma. Sou uma das formadas na primeira turma, junto com vários outros colegas. E dentro dessa área, qual é a sua linha de pesquisa? A parte, assim, que realmente foi a minha pós-graduação, ela é algo, talvez, meio distante do que as pessoas enxergam na computação, porque tem a ver com o que fica, digamos, por trás dos computadores, né? Todo mundo já ouviu falar de servidores, né? Data centers. Então, a minha área, ela tem bem mais a ver com isso na pós-graduação. Mas não é, necessariamente, só o que eu faço, né, hoje em dia, como professor aqui. Mas a minha área da computação, que a gente chama de computação de alto desempenho, que tem a ver com melhorar o desempenho do que está por trás do que a gente enxerga na computação. Nos data centers, nos grandes servidores. Exatamente. E, ao mesmo tempo, isso exige cada vez mais os cientistas, né? Para poder dar conta dessa demanda. Exige, e também exige, interações, né? Porque, na conversa que eu tive ali no outro programa, eu gosto muito de falar sobre isso, sobre as interações entre, às vezes, áreas que não se relacionam, né? Então, habitualmente, né? Então, os grandes problemas se resolvem interagindo, né? Então, a ciência progride, né, também com desafios que não estão exatamente no nosso círculo, né? Mas que passam um pouco ali e interagem com outras áreas. Acabam surgindo como uma solução, né? Isso aí. E aqui no Brasil, a senhora consegue ver avanços, assim, nas pesquisas? Até mesmo, assim, comparando com outros países? Eu tenho orgulho de dizer, assim, que a gente, aqui em Santa Maria, a gente tem pessoas e tem informações e tem muito que a gente encontra fora do país também. A gente tem muitos exemplos de pessoas, de trabalhos, assim, em nível internacional. Eu consigo falar disso porque eu fiz a minha formação fora do país. E, inclusive, assim, a gente tem muito caso de estudante daqui que está com carreira internacional. Então, a qualidade do que a gente faz aqui tem atributos, sim, competitivos, né? Localmente, regionalmente, no país e fora. A gente tem desafios enormes de fazer isso aparecer, né? Aumentar a escala. A senhora falou, então, sobre um pouco da sua formação. Fez o seu mestrado em computação e, em seguida, iniciou o doutorado no exterior. Como é que surgiu essa oportunidade? É, eu, no mestrado, eu trabalhei num grupo na URGS, que é fortíssimo, é uma das pós-graduações mais bem conceituadas no país, pelo conceito CAPES, né? Na área. E o grupo onde eu trabalhei lá, ele tinha relações justamente porque alguns pesquisadores de lá tinham também, né, feito doutorado na França. Então, tinham relações, assim, que eram renovadas, né? E aí surgiu uma oportunidade justamente por causa desse grupo, que na época até foi complicado, assim, porque eu estava trabalhando e eu passei em concurso aqui. E foi uma decisão complicada na vida, assim, porque eu, ao mesmo tempo, consegui ser aceita lá, né? Tinha tudo certo, estabelecido para fazer o doutorado, mas eu também estava com, iniciando uma carreira aqui e, naquele momento, não era, eu não teria, não poderia me afastar, né? E aí eu sou um dos casos em que tem mais de um contrato na universidade, porque eu me exonerei do serviço público, da carreira permanente ali, para fazer o doutorado. Então, foi um período, uma decisão meio difícil que a gente faz quando é jovem, né? Mas foi bastante dessa relação do mestrado, daí eu acabei indo para lá e acabei voltando, né? A gente não planeja tudo, né? Os detalhes, assim, poderia, talvez, né, ter tido outra carreira, mas acabei voltando e acabei entrando de novo aqui numa outra, em outro departamento, numa outra vaga. O seu trabalho, ele tem contribuído nas áreas de educação e saúde, principalmente no desenvolvimento do aplicativo Vacina SM. Como é que foi construída essa parceria entre a senhora, a sua instituição e a Secretaria Municipal da Saúde? Foi naquela, depois, né, daquele primeiro ano de pandemia, nós tivemos umas reuniões com o pessoal, era a agência de inovação da universidade, né? Então, conversamos entre professores, tinha empresários também, discutindo sobre tecnologia que ajudasse em aspectos, né, assim, que resolvessem algumas demandas ou, enfim, né, contribuíssem com o processo que estava acontecendo de vacinação. Então, a partir daí, buscamos contatos com a Secretaria de Município de Saúde, tivemos várias reuniões e, inclusive, assim, teve momentos onde a gente imaginava que existia uma demanda e a demanda era outra, então, essa interação, assim, é muito bacana, né, porque a gente tem que chegar aberto para isso. E descobrimos um problema onde a gente poderia atuar, né, tem situações onde a gente não tem tempo hábil, né, para desenvolver algum produto, uma solução de software, mas naquele ponto a gente encontrou, conversando, né, uma possibilidade de agilizar um processo ali de registros das vacinações, porque a nossa equipe, né, os profissionais de saúde aqui são muito organizados, rápidos, e aí aquele, né, os registros não estavam acompanhando e a gente conseguiu colaborar nisso, né. E a senhora também atua como professora. Como é que funciona a Andréia Professora? Pois é, eu tenho, é uma coisa que eu adoro fazer, né, eu tenho estilos, assim, que foram mudando ao longo do tempo, hoje em dia eu tenho um olhar diferente do que eu tinha início de carreira, normal, né, com todo mundo, mas como professora eu tenho, te dizer assim, eu tenho um interesse genuíno muito forte quando eu percebo, assim, pessoas crescendo, né, porque a gente trabalha com profissionais em formação, até tem um colega da educação que fala isso, né, às vezes trata de alunos, estudantes são profissionais, né, né, buscando ir além, e quando a gente percebe que aquilo está acontecendo, né, pra mim motiva muito e é por isso que eu vou lá todo dia, não tem problema, já tô em carreira, né, sou titular, tô topo de carreira, mas vou lá, gosto do contato com os alunos, é um desafio tremendo porque as gerações vão mudando e a gente tem que ir, né, ir repensando algumas práticas, então essa sou eu como professora, sabe, buscando essas relações mais próximas, assim, tentando conhecer o aluno, vibrando com as conquistas e sempre aprendendo um pouco também porque a gente precisa, né, repensar algumas, muitas práticas. A sua área ainda é majoritariamente masculina, então como você enxerga o seu papel dentro deste processo, dentro dessa quebra de barreiras? É, ela é uma área que tem realmente uma presença, é, mas assim, então cada vez mais eu comecei realmente a ficar atenta, né, ao fato de estar ali, talvez lidando com perfis que não são, né, os típicos da... Existe um perfil típico da área, mas na verdade isso é uma construção que pode ser repensada, refeita, né, mas às vezes que se repete. Então o papel, assim, claro que eu impulsiono, né, tento, assim, fazer articulações que ajudem a impulsionar, né, figuras femininas também. Então, em sala de aula não me sinto muito, né, não, 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 tento justamente ser mais neutra, assim, mas tem muitas atividades extra, né, que daí às vezes estão relacionadas justamente a grupos que são de profissionais atuantes de uma área, mas que se constrói em uma rede, né, porque essas redes existem, né, existem entre masculino e feminino, existem mistas, e às vezes a gente pode fomentar essas redes que estão mais dentro do círculo feminino, e tem vários casos, assim, inclusive de uma ex-aluna que está no exterior, premiada já internacionalmente e muito atuante, né, alguém que me inspirou também, inspirou muito uma aluna que foi talvez muito mais atuante nisso, e que a gente olha, nossa, eu também como professora eu preciso fazer isso. Olha que beleza, né, é uma estudante. Quando você soube que seria uma das homenageadas do primeiro prêmio Ana Primavesi, o que que você sentiu? Olha, foi assim, é uma, eu vou ter que dizer que eu não tenho certeza, porque eu não, de novo, né, eu respondi assim, eu sou discreta, reservada, né, não sou muito, né, de mostrar o que eu faço, faço o trabalho, considero, gosto do trabalho, faço o que eu tenho que fazer, faço com gosto e tal, e aí às vezes a gente pensa, não sou merecedora de um prêmio, estou fazendo o meu trabalho, né, assim, então, uma mistura de uma grande alegria, surpresa e, tem certeza, pessoal? Mas merece. Né, porque eu vou dizer que, né, então, enfim, né, tem algumas pessoas escolhidas, mas, assim, eu já começo a pensar em várias outras, assim, que eu conheço, sabe, e que, olha, eu acho que merece, tem, sabe, é isso aí. Teremos novas edições. É, é isso aí, continue. Não vamos parar, não mesmo. Ainda falando sobre essa questão, diversas meninas, jovens e mulheres estão nos assistindo agora, então, qual é a mensagem que você deixa pra elas? Olha, meninas, não, manga pra cá, manga pra cá, vamos em frente, né, eu vou ter que dizer, assim, ó, avancem, façam o seu caminho, né, avancem, assim, não, não, não sigam o que estão dizendo que tem que ser, né, sigam os exemplos que vocês quiserem, se quiserem, né, tentem ver além do que de repente está na frente, certo, porque tem muita coisa ali que às vezes não aparece, muito trabalho que não aparece, muitas pessoas que parecem, né, ser de uma forma e não necessariamente são tudo aquilo, a riqueza é muito grande nas pessoas, então, é isso aí, busquem, né, vão além, busquem se conhecer, conhecer outras coisas, eu, é isso, eu só posso dizer isso porque é isso que eu faço e vivo. A gente falou do passado, falou do presente, vamos falar do futuro agora, quais são os seus planos? Olha, planos, assim, a gente tem e a gente revisa, né, eu, na verdade, gostaria muito de continuar algumas ações que estão acontecendo e eu gostaria que fossem mais intensas, que é, que estão relacionadas a trabalhos que envolvem várias disciplinas, várias pessoas, nós tivemos uma experiência já de disciplina onde tinha professores de várias áreas, o pessoal que passou por faculdade deve pensar, é, não é muito comum, né, imagina uma disciplina com vários professores de várias áreas, esse tipo de coisa, uma experiência muito bacana e a gente tem projetos que estão envolvendo, assim, uma equipe que encara de, com perspectivas diferentes de várias áreas em torno de um problema, né, e isso é uma coisa que está acontecendo e eu gostaria que continuasse acontecendo, vou usar toda a minha energia para isso e eu diria que faz parte, né, dos planos, assim, mas também estou sempre disposta a repensá-los. Tchau! 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 Tchau!